No fundo do meu quintal Cimento fiz arrancar Pra melhorar o astral E até então respirar Mantei uma pitangueira Pimenta e o meu limão Fiz cercado de madeira Ora pro nobres no chão Pus uma redisteira Um balanço pro filhão Senti o passo, o café Sento pra lá ouvir Descanso e ponha de pé Já começando a latir Senti o passo, o café Sento pra lá ouvir Descanso e ponha de pé Já começando a latir A vida, a natureza Beleza Canto do colibri Juro tanta beleza Tudo que eu pedi Hoje tenho a certeza Alguma coisa aprendi Alguma coisa aprendi Descanso e ponha de pé Já começando a latir Tchau 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 Tchau